Qual a diferença para quem tem glaucoma, para quem só tem a pressão ocular alta? Então, pessoal, são duas coisas diferentes. Não é porque você tem glaucoma que você vai ter a pressão ocular alta. No glaucoma, é uma neuropatia óptica progressiva, então ataca o nervo óptico, atacando principalmente as camadas de fibras nervosas da retina. Então, você vai ter uma alteração do campo visual quando você tem glaucoma. A pressão ocular alta é um fator de risco. Então, quando você tem a pressão ocular alta, você tem uma chance maior de ter glaucoma, mas não quer dizer que você vai ter glaucoma. Então, todo mundo que tem pressão ocular alta tem que ficar fazendo acompanhamentos periódicos, pelo menos de seis em seis meses ou uma vez por ano, fazendo exames para ver se vai ter glaucoma um dia. Tanto na pressão ocular alta como no glaucoma, tem que ser usado os colímpicos...